Saudade Quando a única roupa era do colchão Hashtag solidão, solidão Será que essa saudade é só minha? Será que eu faço falta no seu dia? Será que você não pensou em ligar? Se você quiser voltar Volta, volta Quiser beijar Volta, volta Desabafar Volta, volta Pode bater na minha porta Se tem amor toda ida tem volta Vontade da sua boca Quando a única roupa era do colchão Hashtag solidão Solidão Será que essa saudade é só minha? Será que eu faço falta no seu dia? Será que você não pensou em ligar? Se você quiser voltar Volta, volta Quiser beijar Volta, volta Desabafar Volta, volta Volta, volta Pode bater na minha porta Se tem amor toda ida tem volta Se você quiser voltar Volta, volta Quiser beijar Quiser beijar Volta, volta Volta, volta Desabafar Volta 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 Pode bater na minha porta Se tem amor toda ida tem volta Saudade 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 Saudade